. . Toma o companheiro, a via que tá liberado... E agora não está chegando os ventiladores do local em todo? É muito fácil, velho É o colherão também Ele é lá refluxo Geralmente faz sangueiro, rola Isso aí tem que limpar o controle Mas faz o giro também É o colher, é o colher Vai ficar completo com a ferramenta acelerando o cabelo Agora é 63, 63, 63, 63 63, 63, 63, 63 Compre o Eric, obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.